Preciso de religião 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 Fluido, terapia, magnetização, infância como perevangelização Plantão de passes, fraternal, afim de medo, sopão da caridade Socorro divino, em pleno umbral Posto avançado, numa madeira, pertinho do meu quintal Celeiro de pensãos, Mercedes Jesus E um bem fechou, guiando a casa, a caminho da luz Lar da minha elevação Da minha fé em Deus Da minha evolução É o coração que escolhe o lar da nossa fé Descobre a bênção da carepia e jaé Grupos de estudo, RM, ciclo, ex de mocidade Fluido, terapia, magnetização, infância como perevangelização Plantão de passes, fraternal, afim de medo, sopão da caridade Socorro divino, em pleno umbral Posto avançado, numa madeira, pertinho do meu quintal Celeiro de pensãos, Mercedes Jesus E um bem fechou, guiando a casa, a caminho da luz Socorro divino, em pleno umbral Posto avançado, numa madeira, pertinho do meu quintal Celeiro de pensãos, Mercedes Jesus E um bem fechou, guiando a casa, a caminho da luz Posto avançado, numa madeira, pertinho do meu quintal Posto avançado, numa madeira, pertinho do meu quintal Socorro divino, em pleno umbral